Marcos Carlos 4, 5 eu vou votar 4, 5 é Marcos Carlos Para o reino do Ceará Eu voto 45 4, 5 eu vou votar 4, 5 é Marcos Carlos Governando o Ceará Caiu no gosto do povo É preferência do eleitor Todos querem Marcos Carlos Em todo canto que eu vou Marcos Carlos tá com o taço E o taço com o eleitor Marcos Carlos pra governo E o taço pra Senador Eu voto 45 4, 5 eu vou votar 4, 5 é Marcos Carlos Para o reino do Ceará Eu voto 45 4, 5 eu vou votar 4, 5 é Marcos Carlos Governando o Ceará Marcos Carlos tem virtudes Que Deus lhe deu liberdade Sincero, honesto e honrado Sempre com fidelidade E um cabra assim desse jeito Que já mostrou qualidade Marcos Carlos tá com o povo Com firmeza e humildade Eu voto 45 4, 5 eu vou votar 4, 5 é Marcos Carlos Para o reino do Ceará Eu voto 45 4, 5 eu vou votar 4, 5 é Marcos Carlos Governando o Ceará O desejo de mudança Já virou uma sensação Tá estampado no rosto De toda a população Onde Marcos Carlos passa Ele arrasta a multidão Você sabe que é verdade Quando aperta a sua mão Eu voto 45 4, 5 eu vou votar 4, 5 é Marcos Carlos Para o reino do Ceará Eu voto 45 4, 5 eu vou votar 4, 5 é Marcos Carlos Governando o Ceará Eu voto 45 4, 5 eu vou votar 4, 5 é Marcos Carlos Para o reino do Ceará Eu voto 45 4, 5 eu vou votar 4, 5 é Marcos Carlos Governando o Ceará E eu voto 45, 4, 5 eu vou votar, 4, 5 é Marcos Carlos para o reino do Ceará Eu voto 45, 4, 5 eu vou votar, 4, 5 é Marcos Carlos com o Hernando do Ceará Eu voto 45, 4, 5 eu vou votar, 4, 5 é Marcos Carlos para o reino do Ceará Eu voto quarenta e cinco, quatro, cinco eu vou votar Quatro, cinco, amados, carros, com o Renan do Ceará